O que você comprou lá na lojinha? Ah, eu comprei no lugar de minha irmãzinha. De minha irmãzinha. Ah, como que sempre não passou a usar o nenê que é muito grande? Eu comprei esse coelhinho. Ela sempre comprou um ursinho de pelúcia ou alguma coisinha dela pra se lembrar do lugar que ela passeou. Ó, no aquário ela comprou um golfinho, né, sua? E aqui, e nesse ela comprou um coelhinho. O nenê eu ganhei da iluminação do bebê. Esse aí, esse coelhinho, tinha porquinho, vaquinha e coelhinho. Ela escolheu o coelhinho, né, sua? Porque você quer levar lá fora o bebê do porquinho. Você tem vergonha de levar o porquinho na rua? Coelhinho é boa fofinha. E ele parece de verdade. Traz aqui na minha mão. Olha. Olha que lindo que ele é. Ele é uma menina. A Amy criou o rame. A Amy criou o rame. Se ele, enfim, ela escolheu um chaveiro. Olha. É. É, aqui é o nome do lugar lá. Vou deixar com sempre assim, que dá pra segurar. É, pode deixar. Não precisa tirar a etiqueta. Aí, aqui é a lojinha lá. Ai, tia, amor. A gente comprou só... Eu comprei um leite pra gente experimentar, que é o leite feito lá, produzido lá. Olha. Ele é 100% esse leite. A gente comprou pra experimentar todo mundo junto. O leite que a Amy tirou daquela vaca. Lembra, Amy? É igual o da vaquinha que você tirou, né? É, é fazido lá. Tá escrito lá. É feito, né? É fazido. É feito lá. E aí, eu cantava no meiro. Meiro é labirinto. Ela entrou no labirinto lá também que eu gravei. Esse aqui é da Yumi, esse aqui é meu. É, e aqui elas tinham que achar o... O escarimbo. O Ai tá cansado. Tipo, a gente precisa ir pra lá, pra lá, pra lá. Já pensou que... Pensou. Que tava no... Quer mais? Esse aqui é da Yumi. Ah, é. Esse é da mamãe. Esse é da Yumi. A Yumi comprou esse sininho de lá pra colocar na mochila dela. Mostra. Foi 3 dólares, eu acho. Olha só que lindinho. Eu vou abrir pra você, tá, mamãe? Pra mostrar pra você. Tá escrito o estado de arte e a vaquinha, ó. Foi feito lá também. Mãe, mostra a jadeira como que fica. Ah, e eu comprei... Uma imã de vaquinha. Esse imã de vaquinha pra lembrar de lá. Eu tenho também de Kyoto, que eu fui. Aí eu vou começar a colecionar os imãs. Muito legal também, né? Olha que lindo esse da vaquinha. De lá. Pra gente lembrar do lugar. Tá, mamãe? Uhum. Você vai nadar? Tá. Eu pensei que eu ia comprar esse coelho. Ela comprou de... Ela comprou da vaca. Ah, porque é... Ela gosta do da vaquinha. O da vaquinha. Ela queria que você comprasse a vaquinha, você não quis? Aquele não... Que eu não saio. É? A vaca tinha um sininho, né? Tu não quis, né? É, porque eu não gosto... Porque eu... Você tirou leite de vaca hoje? Uhum. O que você achou? É bem quentinho. Ela tava grávida. É, né? Você tocou na barriguinha dela? Uhum. O que você achou do passeio hoje? Foi legal? Foi legal. Então dá tchau aqui, antes de você ir. Tchau. Tchau.